Em Barreirinha, o atual prefeito vai para aquela lista, é o segundo que eu quero afirmar, que tem a eleição, o Glênio Seixas, filho de um ex-prefeito, do jeito que aparenta lá, do jeito que eu percebo, deve levar a eleição, ou seja, a sua vitória e a sua reeleição. Então, seus adversários lá é o Fabrício Rocha e, quem sabe, o seu vice também, o Luiz Picanço, mas, do jeito que vai, a eleição em Barreirinha está praticamente decidida.